Consideramos, nós no PSDB somos contra esse instituto das prévias, ele só tem gerado confusão. O PT fez uma prévia lá em Recife, em 2010, o candidato eleito nas prévias, a prévia foi cancelada e eles colocaram um candidato que não tinha chegado nem em segundo lugar nas prévias. As prévias do PSDB agora, além da confusão do primeiro momento da eleição, que foi do ponto de vista tecnológico, quando terminou, acabou o álcool de sarrinto do PSDB, agora tudo indica que o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, vai sair também para o PSDB para ser candidato à presidência da República. Então essas prévias, e outra coisa, no nosso, na nossa norma, não existe esse instituto de prévias, nós somos contra as prévias. Então, prévia entre PT e PSDB, o que é que pode dar? Então nós não podemos ir para um jogo de cartas marcadas, nós temos que ir para uma coisa séria, uma coisa, algo consistente.